Fala galera, está rolando a nossa ação entre amigos aqui do canal, onde estaremos sorteando o primeiro prêmio pela loteria um Chevrolet Cobalt ano 2015 LTZ completo e mais 4 prêmios pela loteria federal. Não esqueça o número para contato e aquisição das cotas na descrição desse vídeo e boa sorte a todos. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, como a gente vem noticiando aqui no YouTube sobre a viagem repentin na cidade de São Sebastião, para acompanhar aqui, com o auxílio, alguns parentes da minha esposa, eu estou sobrevoando exatamente na praia de Toc Toc Grande, ou seja, onde tem aquela cachoeira que várias pessoas passam na região, tiram fotos e é onde surgiu aquelas imagens impressionantes daquela lama invadindo o mar, pessoal. É bem aqui, vocês estão vendo a praia de Toc Toc Grande, as casas que ficam à beira-mar aqui, o estrago foi grande nessa região, aqui foi um dos golpes do martelo, podemos dizer, um dos mais impactantes na região, a ilha de Toc Toc, aqui eu vou girar para a nossa esquerda, vocês vão presenciar onde a parte dessa cachoeira, os detritos que naquela ocasião deslizou pelo morro, né? Ela acabou fechando toda a estrada, governador Mário Covas aqui, ó. Pessoal, impressionante a imagem que estamos vendo, hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, agora são exatamente 17 horas e 1 minutos. Foi bem difícil chegar aqui, pessoal, está tendo uma série de intervenções desse modo que vocês vão ver aqui, no sentido Boiçucanga, a gente vai tentar chegar, mas está bem complicado, pessoal. Há vários pontos de interdição, porque os maquinários, o pessoal da defesa civil, juntamente com o exército, parte aí da prefeitura, é uma força-tarefa muito grande para liberar as estradas, e aqui vocês vão ver, ó, o quanto que esse deslizamento, né? A gente consegue ver a cachoeira de Toc Toc aqui, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos da região, e o impacto que esse deslizamento causou, principalmente nessa região. Ali vocês estão vendo parte dos veículos passando. O que acontece aqui, pessoal, em vários trajetos percorrendo? Eu cheguei na cidade de Caraguatatuba às 15 horas, para que vocês possam ter uma ideia. Até chegar a esse ponto aqui, eu gastei quase duas horas para vocês terem uma dimensão de como que está a situação aqui, o deslocamento. O que acontece aqui, eles interditam um lado do trânsito, o sentido da direita é sentido Caraguatatuba, para quem vai seguir São José dos Campos, e o lado da esquerda é sentido Bertioga, sentido Boiçucanga. Ali a gente consegue ver o quanto que de terra aqui, essa enxurrada da quantidade de chuvas causou aqui na cachoeira. todo esse deslizamento, quem não se recorda dessa imagem aqui da cachoeira de Tok Tok, ela descia aí, praticamente você não conseguia ver a queda d'água, porque ela era encoberta por muitas árvores, e olha aí, impressionante, pessoal, fiquei muito impactado com essa imagem. Eu vou abrir também, para mostrar outros detalhes aqui, que vocês vão ver vários pontos, assim, onde houve os deslizamentos. Peço para que vocês deixem o like, compartilha com o maior número de pessoas esse vídeo. Eu vou seguir no sentido Boiçucanga, não sei que horário que eu vou chegar lá, para conversar com o pessoal, para saber como é que eles estão ali. Mas o que a gente vê aí, durante esse trajeto, vocês vão ver várias quedas de barreiras, e assim que a gente tiver a oportunidade, eu vou estar gravando e compartilhando tudo o que estamos vendo aí, tendo essa percepção. O que vemos, pessoal, são vários deslizamentos, como a gente vê, aquelas imagens que vocês viram daquelas águas invadindo a praia de Tok Tok, com aquela quantidade de barro, era justamente ali onde eu destaquei. Aqui vocês conseguem ver muitas construções, pessoal. A cidade de São Sebastião tem muitas construções, assim, muitas delas consideradas em área de risco. E não me surpreende a quantidade de casas de alto padrão que tem na região, justamente nesses pontos que eu detalhei para vocês. Então, buscando algumas informações aí, breve, eu sei que parece que a cidade, o município está sofrendo, já sofreu muitas ações judiciais aí, por parte do Ministério Público, sobre questões aí de regulamentação dessas moradias, pessoal. Então, a gente vai acompanhar as próximas notícias. Parece que muita coisa vai mudar agora, a partir de agora em diante, sobre as questões aí de áreas de risco, principalmente em uma área onde a preservação aqui deveria ocorrer permanente. Outro ponto que eu quero destacar para vocês, e eu não vou conseguir chegar lá, pessoal, justamente por essa questão que eu estou gravando ali. Estou abaixo das árvores e as árvores, para quem não conhece, dá muita interferência. O que eu quero destacar no zoom é aquela área, para que vocês tenham uma ideia da dimensão. O que ocorre ali, pessoal? A montanha, ela forma uma camada fina de terra. O que acontece? Quando ela recebe essa grande quantidade de chuvas, essas terras não conseguem, elas acabam deslizando por cima da rocha. É o que vocês viram naquele trecho ali, em vários outros pontos. Esse é o sentido Labões-Sucanga, Maresias, Bertioga, Juqueí, é as regiões mais afetadas que eu estou sobrevoando agora. Olha só a dimensão do que estamos comentando, pessoal. Essa é aquela praia que vocês viram ali, nas primeiras horas daquelas chuvas que aconteceu na região. Foram mais de 600 milímetros de chuvas, pessoal. Não há solo que aguente a quantidade de águas que essa região recebeu. Foi algo surreal, inimaginável, mas que a partir daí, que possamos, o poder público possa tirar lições para que essas pessoas sejam amparadas a partir de agora. Esse é o fator mais importante para que se restabeleça a normalidade o mais rápido possível. Minha solidariedade a toda a região que sofreu bastante com as chuvas. Minha solidariedade com o povo aqui da região do litoral norte. Aqui a gente vê impressionante essa imagem. A gente ainda vê a coloração da terra que desceu no sentido do mar e a devastação que causou aqui na vila, na proximidade da praia de Tok Tok e ali a cachoeira. Vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Acompanhe aí que vamos trazer mais detalhes do que vem ocorrendo na região. Um abraço e até o próximo vídeo.